E a gente começa essa edição conversando com o deputado Rogério Correia do PT. Deputado, tem uma... vai conversar com a gente sobre uma ótima notícia dessa semana, que é o concurso, o novo concurso para a educação de Minas Gerais. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Assembleia Notícias novamente. E a gente viu que serão 16 mil vagas para o cargo de professor de educação básica e 700 vagas para o cargo de especialista em educação básica. É um grande concurso. É um concurso, sim, importante. Porque quanto mais que vem na contramão do que está acontecendo no Brasil, que é a extinção de concursos. Agora, com essa onda de terceirização que veio do governo ilegítimo do Temer, o que tem de serviço público está sendo desmanchado. Então, aqui em Minas, apesar de toda dificuldade, o governo tem mantido um relacionamento com o serviço público, buscando fortalecê-lo. E o concurso é peça para isso fundamental em todas as áreas. E na área da educação não é diferente. E talvez tenha até uma importância maior, que é dar estabilidade ao trabalhador da educação. E com isso, você também dá estabilidade aos alunos. Você tem uma educação que você pode pensar, planejar. Você tem professores que estarão lá constantemente. Então, para o caso da educação, estabilidade é algo fundamental. O governo já chamou, o governo Pimentel vai enterar agora 52 mil pessoas que foram chamadas de concurso, de 2011 e 2014. 2011 já extinguiu, 2014 ele continua chamando. Tem até uma notícia que já tem um novo lote formatado pela Secretaria de Educação de 1.745 novas nomeações, que está ainda em estudo na CEPLAG. Nós estamos pedindo, inclusive, ao secretário Ovécio para agilizar esses estudos e dar uma boa notícia de fim de ano, agora, novembro, início de dezembro, de que chamará esse lote ainda este ano. Se isso acontecer, vão completar 52 mil novos nomeados no governo Pimentel. E este ano, um total de 15 mil. Agora, o novo concurso, ele vem então para áreas importantes de professores e especialistas em educação. Nessa quantidade, você disse, 16 mil e setecentos e o outro setecentos. Isso que eu queria saber, tem para todas as disciplinas, para todo o Estado? Como é que vai ser? Tem, isso foi anunciado ao Sindicato de Terça-feira. O Sindicato de Queria ter maior abrangência para outras categorias. A ATBs, que ainda não tem o concurso programado. A ASBs, na própria Secretaria, a CRS. O que são a ATBs? A ATBs, desculpe, são os auxiliares técnicos. E a ASBs, auxiliares de serviço. Neste caso, o governo não programou ainda este edital para este concurso. E também os servidores, os trabalhadores das secretarias e superintendentes de ensino. Então, ele será para professores de todas as turmas, professores regentes de turmas. Português, matemática, geografia, história, ciência, física, todas. E os especialistas? E os especialistas em educação serão 700, que aí a orientação, supervisão, são 700. E para esses outros cargos que o senhor falou, tem alguma previsão? Não, para agora não. O governo ficou de fazer esse estudo, mas mais para frente. Até devido à necessidade e à pressa de fazer, vai se fazer para esses. Também não terá agora para professor de anos iniciais. Então, serão para regente de turmas, professor regente de turmas, que é ensino fundamental, ensino médio, e para especialista em educação. 16 mil é o número de vagas que foi levantado. Isso não significa que serão chamados 16 mil. Pode ser chamado até mais, que são os excedentes, como foi feito o concurso agora. Então, é um grande concurso, já vai ser feito o edital em dezembro, e será feito com dispensa de licitação, devido à urgência do procedimento. E, posteriormente, em mês de março, a realização das provas, que é a previsão para se chamar ainda esse ano. Então vai ser bem rápido. No ano que vem, no primeiro semestre ainda, né? Exatamente. Essa é a previsão. Deputado, agora, e a questão do piso dos professores, que é uma reivindicação? Como é que está sendo feito o pagamento? O governo falta ainda a parcela deste ano, 7,6%. Conseguiu quitar os três abonos, incorporar os abonos e dar os reajustes de 2015 e 2016. Esse ano, não com a crise econômica. Mas o governo tem dito que vai cumprir de uma forma ou de outra, quando puder. Mas não há ainda esta previsão para o reajuste do piso. Então, é fundamental, até por isso, que essas outras conquistas sejam colocadas para que esses professores tenham esse reajuste, tenham carreira. Porque só tem a carreira quem é também efetivo. Então, além disso que eu te disse, o governo, neste ano, pagou a DVEB, que é uma espécie retomada do quinquenio na área de educação de 5%. Isso também é para quem tem carreira. Então, quanto mais professores nós chamamos, mais tem acesso ao adverbe também. Então, apesar de toda a crise econômica que não está fácil, o governo federal está cortando verbos para valer. Esse congelamento que eles aprovaram na Câmara Federal de 20 anos da verba de educação e saúde é terrível para estados e municípios. A área de educação sofre muito com isso. E temos também aí outras ameaças, ameaça de terceirização no setor, que já está havendo em alguns municípios e estados. Eu queria falar com o senhor também sobre isso, que é um grande concurso, a gente tem muito o que comemorar no momento em que tanto se fala. Em terceirização, quando o concurso público traz a moralização para o serviço público. Exato. É o contrário da terceirização, é a estabilidade do servidor. E o que foi aprovado no Congresso Nacional, no governo Temer, repito, foi a terceirização. E já tem municípios que estão falando em terceirizar o serviço até de educação, para você ver o absurdo que nós estamos vivendo. Por isso a importância do concurso público. Certo.